Começa aqui com a sétima trombeta, nós falamos aqui outra vez para os irmãos que será um momento em que os mundos, o mundo espiritual e o mundo físico, eles vão cruzar-se de modo a constituir ali uma interseção, ou seja, o mundo espiritual vai se relacionar diretamente e visivelmente com o mundo físico. Será um tempo extraordinário, não é um tempo comum, porque não se ouve na história um tempo em que isso acontecesse, apesar que como Henrique lembrou em estudos anteriores, que no passado homens de Deus como Abraão e Jacó e outros tiveram experiências com o mundo espiritual, quando ali receberam a Deus em sua casa, naquela epifania, e é dito que Deus comeu na casa de Abraão e Jacó lutou com Deus, também quando os anjos coabitaram com as filhas dos homens, lá em Gênesis capítulo 6, Mas nunca houve em toda a terra um tempo em que o mundo espiritual e o mundo físico, eles conviveram juntos, nunca houve. E esse tempo será possível então no tempo da grande tribulação. É por isso que nós estamos sempre advertindo os irmãos que ao adentrarmos aqui nesse período da grande tribulação, que os irmãos não tentem raciocinar logicamente os acontecimentos. Haja vista que quando você fala do mundo espiritual, e Deus é parte do mundo espiritual, anjos são partes do mundo espiritual, demônios são partes do mundo espiritual, ou seja, fazem parte do mundo espiritual, Ora, esse mundo espiritual, ele não está para o mundo físico, para o mundo racional, para o mundo da lógica, da matemática. Então, quando nós falamos desse mundo racional, dos sentidos, desse mundo sensorial, você raciocina a lógica da coisa. Quando, entretanto, você fala do mundo espiritual, você agora vai falar de algo que não está para nós aqui. Então, chega a parecer estranho algumas visões que aqui tem, e é o momento em que nós nos prendemos ao que é essencial. Há uma corrente de interpretação escatológica, que eles leem os selos, e as trombetas, e as taças, como sendo, por exemplo, o primeiro selo correspondendo ao mesmo momento que a primeira trombeta, que corresponde ao mesmo tempo da primeira taça. Então, é como que eles pegassem o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, e colocassem sincronicamente ao primeiro selo, a primeira trombeta, e a primeira taça, também com a primeira igreja. Primeira igreja, primeiro selo, primeira trombeta, primeira taça. Como se fossem todos esses acontecimentos de primeira, primeira trombeta, primeira igreja, primeiro selo, primeira taça, aconteceram, segundo essa visão, tudo isso aconteceu, no primeiro momento, lá atrás, no primeiro século, e seria então o selo, a trombeta, a igreja, a taça, simplesmente aspectos diferentes de uma única situação. Os irmãos entendem isso? Por exemplo, o primeiro selo seria um evento, seria o mesmo evento que a primeira igreja, e que a primeira taça e a primeira trombeta.